Olá, meu nome é Cristiana Araújo, eu sou fotógrafa aqui na cidade de Cabixi, Rondônia, uma cidade do interior do estado. Eu comecei a minha carreira fotográfica em 2006, onde eu fui para Goiânia e fiz o meu primeiro curso, tudo em preto e branco, em câmera analógica, em filme preto e branco, onde eu aprendi a revelar os filmes em preto e branco. Essa foi a minha primeira câmera fotográfica, ainda em analógica, em filme. Voltei para meu estado, comprei a minha primeira câmera digital e em 2009 eu abri a minha lojinha de fotografia na cidade. E lá eu fazia foto 3x4, fazia acompanhamento de criança, fazia gestante, cheguei a fazer alguns casamentos. E em 2015 eu precisava de mais conhecimento, eu percebi que eu precisava buscar mais conhecimento, que eu ainda não sabia usar flash. Tinha pavor de flash. Não gostava de flash. Hoje em dia é algo que eu amo, algo que não me coloca medo, é flash. Algo que nós virou amigos. Em 2015 eu parti para a primeira foto, primeira feira de fotografia, a foto e imagem, 2015. Bem em diante eu percebi que eu tinha que melhorar, eu tinha que buscar novidade, eu tinha que trazer novidade, meus clientes estavam querendo algo melhor. E eu tenho, tinha capacidade para oferecer, mas eu precisava estudar. Eu precisava buscar mais conhecimento para oferecer algo melhor para o meu cliente. E em 2015, de antes, foi abrindo, para mim, earthshoppings. Esse foi o primeiro earthshoppings recepção, onde eu percebi que a minha cidade também é linda aqui. Minha cidade tem algo maravilhoso, tem lugares lindos que dá ensaios, maravilhoso. E daí eu fui participando de vários, hoje em dia eu coleciono. Esses aqui são alguns dos congressos que eu participei. Aí teve três anos consecutivos, Rondônia Fotoconferência, guardo também, os três anos consecutivos que eu participei. Participei de vários earthshoppings, tanto de iluminação, de luz de estúdio, de gestante, de newborn, casamento, criatividade, photoshopping e fui estudando. É que são alguns dos congressos que eu participei, guardo com muito carinho, e faz parte da minha história. Aí acumulando vários conhecimentos, técnicas novas, coisas novas que às vezes tem perto da gente, a gente deixa passar despercebido. E aprender a ver isso com outro olhar, a treinar o meu olhar na fotografia, a enxergar algo que as pessoas passam despercebidas no dia a dia. E eu falo que a fotografia de distante, ela me escolheu, que daí eu fui, a primeira coisa que eu fui me destacando foi na fotografia de distante. Hoje eu tenho vários prêmios internacional e nacional na fotografia de distante. Eu tenho uma foto aqui que saiu em uma revista, já tenho algumas fotos, já saiu em vários jornais, essa que saiu em uma revista evidência. Essa foto tem selo internacional, eu sou muito orgulhosa, estou muito feliz com essa fotografia. A minha cliente também amou essa foto. E eu fico muito feliz que eu fui reconhecida também pelos meus clientes. Eles foram percebendo que eu tava trazendo algo novo, buscando novidade, buscando a melhorar, entregar um trabalho com eficiência, um trabalho com carinho, com respeito à história de todos, né? De todos os trabalhos que eu, a história que eu conheci, entregar com muito carinho, muito respeito. Eu falo que é uma joia cada história que eu entrego, cada álbum que eu entrego. E eu sou muito feliz, muito grata. E o que eu tenho pra falar, pra quem tá começando na carreira fotográfica, invista em seu conhecimento. Você tendo conhecimento, você desenrola qualquer obstáculo que aparece. E você sabendo o que você quer, você buscar o equipamento, é mais fácil. Eu já comprei vários equipamentos que hoje estão guardados porque eu não tinha conhecimento pra usar. Eu tinha conhecimento, ah, esse é bom, vou comprar. Então, hoje em dia, eu sei que equipamento eu precisar, em que momento eu preciso usar aquilo, entendeu? Porque eu tenho conhecimento pra usar o equipamento também. Eu não gostava de flash. Hoje é algo que me cerca, é flash. Hoje é algo que eu amo, é flash. É luz. Que a gente percebe que fotografia é luz e sombras. Então, eu tô aqui muito grata, muito feliz. Mas algo que eu nunca pensei foi em desistir. E eu sou muito grata com a fotografia. Sou muito feliz com a fotografia. Meus clientes ficam muito felizes quando o trabalho entregue. Graças a Deus, eu fico mais feliz ainda. O que eu tenho a dizer pra vocês é isso. E o que vocês quiserem procurar, eu tô aí, tô à disposição. E é isso aí. Um pouquinho de mim, um pouquinho da minha história. Guardo com muito carinho, muito orgulho. São quase 14 anos aí de carreira. Muitas vezes não é fácil. Mas, é muito gratificante. Eu sou feliz. Entrega cada trabalho que eu faço. É único. Me gera uma alegria muito grande. Então, é isso aí. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade. Estar aqui falando um pouquinho da minha história pra vocês. Gratidão. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto